Fala sua top! Gente, hoje eu vim no mercado e vim trazer vocês comigo, tá? Então assim, vou fazer compra. Eu tô no Açaí Atacadista, é um mercado super grande, ó. Ele é bem grandão. Que é onde eu faço compra. Então hoje eu vou trazer vocês junto comigo que eu vou fazer algumas compritas. A gente tá aqui na parte de refrigerante que eu quero água com gás. E ó, a tia tá ali pegando caixa. E o Benzames tá aqui. Fala oi, Benz. Oi, Benz. Tá bolado. Que não pode entrar no carrinho porque cresceu. Olha lá a cara dele. Ó, vou levar esse arroz aqui, Camil. Carbonizado. Ó, eu peguei essa batata crack aqui que tá na promoção, gente. Gente, ó, eu compro detergente assim, grandão, que rende uma vida, tá vendo? É muito mais em conta, ó. Pra quem é dono de casa, vale super pena. 13,50, 15, 20, tá? IP, ó. Aqui tem 7 litros. Aqui tem 5, tá? E tem do Limpol também. Quando eu levei, levei de outra marca, mas eu ainda tenho lá em casa. Só pra mostrar mesmo pra vocês. Gente, ó, parte de... Esqueci o nome disso, inseticida. Não tem muita coisa, não. Mas a gente tá olhando aqui porque precisa levar um, né? Eu queria alguma coisa assim, ó. Eu gosto mais assim do que esses sprays. Tá? Mas... Vamos ver. Precinho tá caro. Ó, eu peguei essa aqui, DTX, que tá 5,45, tá? Então eu vou levar pra testar esse daqui. E um desses daqui, pra botar lá no estúdio. Por causa de mosquito. É isso. Esses aqui é pra gente botar na casa, que fica mais o ambiente fechado. E como lá a gente tá sempre se movimentando, eu vou levar esse daqui, ó. E, ó, pro vaso eu vou levar esse negócio aqui. Derrubei tudo, gente. Mas eu vou levar esse daqui, porque eu levei esse aqui, não durou nada esse daqui de cima. Então eu vou levar esse daqui pra testar, ó. mais baratinho do que aquele lá. Vamos ver se ele é bom. E dele, porque ele é folha dupla. Pode falar, tá bom? Esse tá barato. É, esse também é folha dupla. Tá barato. Tá quanto? Eu vejo promoção dele aberta no supermáter. Gente, eu comprei esse aqui, ó. Vem 12 rolos e tal. É folha dupla também. E ele tá... 8,49, cara. E ele é bonzinho, tá? Eu já comprei uma vez. Gente, os preços do sabão em pó, ó. Tá? E esse aqui foi o que eu fiz resenha pra vocês no canal da Urca. E ó o preço dele. Tá? E ele é bom. Ele é bom. Dá pra usar bastante. E ó, eu vou levar um desse aqui que é baratinho pra fazer resenha também pra vocês. E aí eu vou escolher um desses dois. Tem esse de lavanda e tem esse de flores. Vou cheirar aqui. Peraí, vou cheirar. Vou levar esse aqui de lavanda, ó. E esse aqui tá 1,99. Você comprou no 6, sai 1,69, tá? Mas ele é só 500 gramas. Aquele dali é 1 quilo. Gente, ó. Eu uso muito esse amaciante aqui. Foi por isso que eu comprei aquele sabão da mesma marca. E ó o preço. Só que como eu ganhei um galão de 5 litros que tá lá em casa, eu não vou usar dessa vez, né? Eu vou acabar com o que tá lá em casa. Mas o próximo que eu vou testar vai ser o da Mombiju. Aqui ó. Aqui tá dizendo que tá 14,80. Mas o que eu quero testar é esse aqui, ó. Quero testar muito essa daqui. Cheirinho é muito bom. Ó, chegamos na parte da frescura. Porque eu tenho frescura com sabonete. Não é qualquer coisa que dá na minha pele. Não, minha pele é chata com sabonete. Então, ó. Vou dar uma olhada aqui nos sabonetes líquidos. Esses aqui estão 13,50. Tá? É bonzinho pra lavar a mão e tal. Mas eu sou muito chata. Tenho muita sensibilidade na pele. Então tem que ser um hidratante. E, ó. Alguma coisa assim. Vamos ver aqui, ó. Johnson & Johnson. Eu vou dar uma olhada aqui pra poder levar. Gente, agora eu tô na parte de bolinho. Ó, bolo pronto. E esse aqui, ó. Tá 2,79. Ele tá bem baratinho. Tá? Ó, aqui tem uns molhos de tomate. Que é uma coisa que a gente consome bastante lá em casa. Então, eu levo sempre esse aqui, ó. Tá? 2 quilos. Toma na parte da linguiça. Eu vou pegar essa daqui. Não sei se é essa. Essa da Seara. Eu tô vendo aqui por esse valor. Essa aqui, gente, é uma delícia, ó. Se você gosta de tomar com cerveja, essa aqui da Rica é muito gostosinha, tá? Ó, vou levar esse pacote de salsicha dessa marca aqui dela que eu gosto muito, tá, gente? R$17,50. Ó, gente, eu tô aqui, ó. Meu carrinho aqui dali da frente. Isso aqui é da minha tia. E eu tô na fila de empresa. Porque como eu tenho CNPJ, né, eu posso entrar nessa fila. Gente, olha o Benjamin. Todo feliz que tá ajudando. Olha só. Tá forte? Tá forte? Vem. Ih, tá fraco. Tem que comer mais feijão. O quê? Aí, ó. Tá fraco. Não come feijão. Não come. Tá fraco, tá fraco. Tem que comer feijão e cebola. E o quê? Os dois tão iguais, tá fraco. Tô brincando, filho. Espera lá fora. Tá fraco. Mais ou menos. Tem que comer mais um pouquinho pra ficar mais fortinho. Cara, agora eu tô aqui esperando meu primo, que ele vem buscar a gente. Como eu vim com a minha tia, ele vai vir buscar a gente. Mas, geralmente, eu pego um Uber, eu pego um táxi pra ir, entendeu? Mas, como ele vai vir buscar, amei. Vou mostrar depois do meu primo pra vocês. E minha tia foi lá atrás de caixa, gente. Porque a gente pegou pouca caixa. E eu esqueci todas as bolsas em casa, né? E tem que economizar. Tem que economizar. Agora eu tô falando sério. Não é tempo não, tá? Agora é sério. Temos que economizar. E, gente, não tinha água. Eu tô desesperada, porque a água do Rio de Janeiro está uma... Né? Enfim, nem água com gás. Eu adoro água com gás e... Nem uma garrafinha.